Super D Amém. 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 Nós somos seuskolores de shorter ou menos. A gente se reforça e corte e ação. Sempre as levadas pelo mundo. Tê que. Tê que. Tê que. Tê que se mexa, tê que se mexe. Eu tenho aqui. Você vai shave isso. Você vai ver? o que poderia passar a mais de novo ? aqui no bicho o bicho no bicho eu queria que sem fico morreri 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 Obrigado. O que o que é? Olha aqui! Você está se toimando aqui, Um abraço aqui. Um abraço aqui. Eu vou te assustar aqui. Você está tendo um abraço aqui! Eu vou te assustar aqui. Boa Infância . . Eu adorarei Você não vê uma mulher de um homem Ele tem que fazer um homem O que é a realidade? você quer que em seu cabelo ela não fazer foco mas você não consegue ela pensa em seu cabelo quem mesmo, naquela época ela não e não está a gente então, porque ela não era que ele não era não estava aqui ela disse que era verdade que é seu pai e a sua mãe. Eles são se preocupados por que não faz isso. Eles não vão fazer nada. Eles não vão nos encarar. Você vai embora. Vamos embora. Eu vou te dizer que o meu pai não estávamos. A sua mãe, não estávamos a desfilemos. O que você quer fazer o que será? Como o que você quer fazer? A gente te espera em que tu faz um grande desafio. A gente vai ficar longe? Mas não vai se torteria até o dia de amanhã. Mesmo que você tem a luta do que se sentir, A gente vai ficar aqui em que a gente vai informar que você quer fazer isso. É... É... É, é... É... É.... Oh! Não! Ele disse que o sol da lente é a morrida? E aí, eu só quero agradecer a minha vida. Eu só quero agradecer. Oh. Quando eu te lente, eu não sei mais eu não sei. Eu quero agradecer. Eu vou agradecer! Eu vou agradecer! O que é isso? Por que é isso? Ele deve ir para cá. Arrique, você acha que ela tem aqui? Ela tem aqui. A comida tem aqui? Ela tem que iria! Isso isso! Ela tem que iria! Essa tem que iria! Ela tem que iria aqui. E o que se chama? Ativemos que se pressione a santificação. O que é que é que tuas é? Ele disse que pronto, eu venho deixe. Sim, não doua de mim a santificação. Você nunca me enjobe? Não dá um pra cá, não dá um prai. Então você pode usar como se fosse. E eles busquem a caga a mania. Eles estão aqui, eles tocam as manias. E eles estão aqui, eles falam lá. enviamos na boa Não se inna. Não se inna. É o que você não se espera. Uma forma mudada. Uma forma mudada. Uma forma mudada. Uma forma mudada. Agora como uma arma troca para lá. Agora, eu consigo. Agora, ela me ameaça para lá. Agora eu vou. Agora eu passo a mão. E a lei peça aos poucas. E a ideia do que você今 vem a descer. Você é o meu filho. Está tudo, né? ele não. Que isso? Que isso? Essa é a faça. Então, ele te vê que ele não Buffer. Ele não começa a falar. Ele disse que ele disse. Ele disse que ele disse aqui. Ele disse. Ele disse ele. Ah! Eh, wele eh, man, que wele? Oh, oh! Eh, wele eh, man, que wele? Ah, man, ifo juusu kwa ra wa. Eh, wele eh, me, que wele eh. Kama ma, fo juusu kwa ra wa. Eh, wele eh, me, que wele eh. Ok, de kuka de okon ya woujo na. Kuka le on, eh, me um, pataki mo kio kio. Eh, wele eh, man! Eh, wele eh, man! Mep! Pobati muka pa, ii, vena pa go ni lo ki, osi da olio, osi da olio ni da nu. Ah! Eh, wele eh, man! Eh, wele eh, man! Eh, wele eh, man, be eh si me do! Ti wang bè, 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 ti wang bè! Eh wa sora indan, baba wa ya ti joun, eh, kwan korin, lag ba, kwan, tnamble ti ikan mwana. Mio man! Eh, wa, ah, come! Diti mon ritini selenie, isi, ba si mo mwji, ikan ti waran wa re mi. Oda kwe oh ni lo, ko, kwe leori, mo dova da jopi ya woleh. Hwolo ri re no! Hwolo ri no! Leng bè, leng bè, leng bè, leng bè, leng bè! Sori li to som, e sorku soroni! Ah! Soma bi mi ataka mo se geni! Kya oh! Ah! Oh re ti mo ti mo ba il e mi kwe lure! Kwa iba! So ti yon! To ba za kwe, kwa ma kwe lere in jodan longu, mo le sere! Ti sere ti ni sere mi o sini lana! Eh! Soma ri bo ti wai! Ya to si pe boya! Eh! Ode ni yon jyo ube a woleh, pe ai wala tukor ni mo juo! Ti! Obamu yay woleh, tion ove lo se lok kola ya e kwe kavi wo boya yon jabali e, mo budo wameh! Eh! Eh! Be ti bevi ti la daneri! Ah! Ah! Eh! Ah! Ah! Adana dere! Oh ti ba jaya abiyan ojere! Wanti jada no! Eh! Ah! Kom a lo si shal apata! Ove lo gen kase iikan, ow adese mo, chowel lo ko unkane! Ah! A! Mba to ma bo re wa se je! Ah! Amém, é, é, é... E, é, é aí E aí, é Park, eu vou falar Tá sem terminar Quando você quiser Se você quiser Para né pornography E até que eu o meu 잘못 Depois que ele se continuar Para parecer que eu estou E a ninguém Tira a shit Eu Henderson Ví ??? Porque eles estão se perguntando Você ainda diz Você está do o assunto Sim É poque Está so At Argento Islands de barra É... Que é isso Você tem uma moto Obrigado Nós vamos O que vocês querem dizer assim quase Konga-Luca para ver a sua escolha? Deixa eu dizer assim vai lá Tã me lembrá Então eu te posso dizer assim Mãe para ver se você stitcha Nagem doно! Já Jesus mandou muitoby stregare Apenosetz esse mongeho Nós estamos no 我bês Nós estamos done Vamos, premi. Nós estamos filmando o gibtmas Eu sou eu veja que vamos ver Nósουςersa, nós somos moces Como eu jakiś amigos Já disse pêlenos Já você disse nô pays Ah? Euしょう que falar� bem dele? Só o mesmo que eu digo, se o Todos estão ali rée com você, cura. ia Segura... Respira para mudar um pão de pobreza! Uma é elemusa que diz E você diz que ele confía ele 1 na 처음ots de outros youngâros agora Que é elemusa! Olha ele萬 que dá at Fernando Olha ele! Olha ele size e cousins 12h Olha ele mais velha mais ela Ah,振ure ele Mais ele se repetisse Luz aí É elemusa que você quer Ad Albertão bra wires Então, Ela fala, estava grátis. Ele dormiu, ela iria espera. meus filhos e nos agir scary tu tewier Daroc eu tenho medo Deus me seatsache mostrasse os sorrisos sempre estão muito longe enquanto Deus eu na white tu para sefredo vem aqui você tira Muito obrigado. A gente precisa contar aqui. A gente precisa contar aqui. O que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Você quer dizer que alguém quer dizer que alguém quer dizer que alguém não quer dizer. Quem quer dizer que alguém não quer dizer que alguém na sua pensada ainda pode ser a mim? ... ... ... ... ... ... Sexta, sexta aqui Sexta aqui Nívelo legba a vinha Choteva com os números Que as coisas como eles estão mesmos Cuidado seus objetosơ? Sexta aqui os palpamentos Sexta aqui A ver os vidas Sexta aqui Sexta aqui Sexta aqui Sexta Sexta aqui Ah ah Adado O Especialmente tinamente. Você enfim? Como dizem das? Quer dizer que isso ficaзado? Eu não quero fazer isso. Quem vai dar resultado delas? Quem vai aqui? Nem truque, não. Você não tem ali. O que é isso? Aqui nessa horns? Você não vai trazer isso de fundo? Você fra Allison. Você também te limula aqui? Quem? Comenquei, comentai, comentai. Comenquei, comentai. Benito. 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 Ah ah ah. Benito, comentai. Ava a cara do que você faz? Ah ah ah. Cora do que você faz? Não vai de cara de cara? Não vai de cara? O que você faz? Eu não falo, mas não vai de cara. Eu tenho que dizer que eu não vou fazer. E só para a cara. Eu tenho que dizer que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. ... Que isso vai ser? ... E meu filho... ... ... ... ... ... E E ... Sim, sim? Ada! 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 Você é rase göra! Você é rie! Ea é minha leitura. E você sabe como eu a gente rentre meu? Como você quer que eu possa ter uma espelha viva minha irmã, onde eu me tinha uma espelha de mim a minha irmã. Não! Você é um filho que quer que ela não seja Ela disse que não tinha nada Ela disse que o padre disse que não era Ela disse que não era segunda Ela disse que não era mesmo A mãe só Samuel Ele disse que não era mesmo Os anos de congresso vc vocês sabem que você fala, seus berço fazerem as palmas. Quem quer que você faça a diferença? Não porque isso tem que fazer, mas que você não vai falar. Você tem que fazer, o que você faz isso? Você tem que fazer isso, Você tem que fazer isso aqui? É isso. Você tem que fazer isso! Você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer isso. Isso é isso. Se você quer dizer que 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 você quer Vámonos, eu já que você vai morrer... Você vai morrer... Você vai morrer... A gente vai morrer... E ficar morrer... Não é impossível... A banda... A banda? A banda? A banda? A banda? A banda? Com ela que você vai morrer! A banda? Pôso que você quer te mostrar? Você quer saber? Eu estou aqui com vocês vocês. Eu vou vir aqui. Você me disse eu vou. Ele faz aparecer em não-se agora e não vai. Notomização, eu美國, eu falo que ele aceitar os locais da forma. sabe cómo é que... eu vou dar isso. É isso aí? Por que se não me enlheça? Se eu não me enlheça, ele não se sente, ele não se sente, se não me enlheça. O que o que vem? Ele não olha a dor. Ele não sabe que ele não é. Ele não sabe que ele não é. Ele não sabe como se sente. É tudo bem? Adiado... Onde está o jogo? Aleluia viu que ele veio mesmo. Depois, ele disse ela disse que mamãe o seu filho. Ele disse que ela ficava frágil. E um pequeno. Assim, se refere aqui a uma representação de família, tem cara que tem cara que tem cara de barriga. Bem, certo? ando! mas, foi oferecer Yano oferecer Yano? esse é uma delícia ele é meu reforço é tão grande então a gente mais do que? você que fiz uma delícia mais então não sei... ok... não sei que o pai vinhoso, mandou services não sei eu, não sei ele que vai ter mais você que vai ter futebol e não sei que não sei Não entende o que você sabe porque você não vai 18 anos, não se enjejei. Você quer que você faz uma coisa mais que você vai na vida do que você está aqui? Você vê que você vai nos cobrir e pelo errado! E você não faz nada isso aí, o que você acha que você faz de scary, o que você quer se fechar? Mas que você, você quer que isso? Que você quer dizer que você não quer dizer, que você pode ser feito em sua vida. Você quer dizer que eu mesmo que você está aqui. Eu tenho que fazer isso mesmo. Se não quer ver o que você está fazendo. Você precisa fazer o que você está fazendo. O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu tenho tudo. Você está fazendo isso, seu destino? Você está fazendo isso? Eu não tenho sentido. Eu tenho que fazer isso. mas eu não gets a ouvido Se enquanto eu as caras que a coisa aí. Eu não posso pensar. Você poderia fazer uma coisa assim? Você pode fazer uma coisa fora? Você pode pensar na sua coisa assim? Se você consegue pegar a sua cia então? Não é isso agora? Você pode pensar em uma obra? Você não pode pensar em uma coisa assim? Você vai se viper na tua terra, você não pode pensar que... Ela vai ficar com tanta coisa a dizer, senhor? Você vai ter disparoçado? O que você não chega? Ele não chega o que quer dizer. Essa vez ele manda a um fogo como você. Ele não manda nada aqui. Ele viva em um giga. Ele! Ele não está a ligação de ela. Ele não está ela! Ele quando você me faz mais nada que o que ele fica. Ele quando tratava de ir à ela. Ele quando você tá trabalhando a ela, ele deviaば ele. Ele não está. Ele não está nadando agora. Ele não está. Como você está fazendo? Não sou eu! Você tem que me fazer! Você tem que fazer isso! Seu amigo quer que eu não vá em casa, ele vai ter uma olhada. Seu amigo quer que você possa não vá me fazer. Ele não vai para ela, não vai para? Você está dizendo que você vai ver... Por isso que você vai ver seu oxigênio. Você vai ver se a cocina? Você vai ver se a cocina como o seu oxigênio. Ele está tendo muito grande. Vai ter aidade em casa Donnei. Ele está tendo muito todo em casa. Ele está tendo muito grande. Gente! Não, senhora! Você quer dizer isso? Ele está tendo muito. Você trabalha com água! Você pode me fazer muito mais grita a água. Quem é? Aparte, ele está em casa. Ele está em casa lá. Nós está ficando muito grande. Eu não sei. Eu vou te dizer assim. Eu vou te dizer assim. Eu vou te dizer. Dabá, você está bem bem bem? Por isso? Você está bem bem. Você está bem bem? Por isso? Por isso. Você sempre quer que você tenha visto? Você está tendo mais um sorriso. Você é tão grande e tão grande. Você está tendo mais de mais a sua mãe. Os outros que não são os estudos e o que a gente tem que serão. Vou dizer que se faz isso. Hoje eu vou te dizer que vamo, vamo, a vamo, 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 vamo. E se vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Não vai dar sua pergunta. Não sei lá Don't you know where you're sã E aí E aí Ninguém fala de Deus Quanto que Deus faça a oração Ou que Deus faça a doigção A Virgínia Sã Exce pessoas Quanto é o povo Agora vai ver Para Deus Ou o povo Não sei que quem ou a minha filha É mesmo que aconteça Se quer dizer que você estáremo? Por que eu disse que você está tocando? Você quer dizer, você está aqui o outro lado? Você está aqui. Você está aí? Quem tem aqui? Vocês estão aqui? Então, isso está aqui. Agora é aqui. Certo. Você vai estar aqui então? Ele disse que ele disse que ele ia fazer? Atenção! Atenção! Estes impressões! São 10 a 15 anos! Ah, Temos... Ah, está na catalana! Temos que irmos lá! Que quando a gente vai para fazer isso? E quem sabe a gente vai para fazer isso? Você pode sujar algo! Não é! Vamos! Você vai me pedir muito mais não... Olha aqui! Então vamos lá! O tempo, o tempo virou? Bem, também! É, é! Hey! Isso é muito bom. Mas se desvêta-se que a gente se liga. E que ele não émulcou. Mas ele não émulcou. Ele não émulcou. Ele não émulcou. Meu pai. Ema, cê é onde? Ei, a tolido. Que você não é que você pode fazer? Ele não é que ele não é que o pai. Isso aí, ele fala bem! Beleza! Ele está falando que está comente! Ele está 이건. Ele está comente! Sim, devemos entender que ela é não ser uma hora! Eu não sei! Ele é porque é que ela está comente! Entra-la. Ele é que está chegando. Não era assim tão acústante. Ela é e bem. Ele é que está a aqui! Tu lcesse! Tu lcesse! Coата? O Papa, pois ode odele? Foi porque tudo a ver com você. A filha dodeu! Ei, como você pode cancelar. Ah, nutrients sang f Wel? Você disse... Ela vai pegar... Como você quer ir atrás dele? Ela vai pegar o quê? Aqui ela vai pegar o seu celular. Vai ter que ver... Ela vai pegar... Ela vai pegar os meus filhos ou me diz? Eu vou pegar aqui meu papá. Ela vai pegar os ossinhos, ela vai pegar os ossinhos... Quem vai dar isso? Ela vai chegar aqui para isso! Ai então para mim? A ver. A ver. A ver. Quero amor, as imagino dos anos. Essa é a ver. Uma outra outra por ela. Não se desgallar, não Volvo, não é. Porque você pode mas que não deixar o controle disso, Pode oh se ser feito nisso Isso Como o春 mesmo falou, Quando chérie aqui, estou aqui Quem disse, atentou a moisturizer Como? Todo mundo está escondendo a minha vida e eu? E aí 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 Tenho contigo que tinha que ver. Deixa meu pai. A ver isso eu adorando na lista de seus filhos. É isso que meu pai lhe diz pra eles. Ele diz proEdo que não tem todo mundo. Eles dizem que você sabe se trata de uma pessoa. Ele diz para onde tem essa pessoa que vai ser vindo. Você sabe se vive? Eu tenho um pai que ele diz pra eles. Sim, eu tenho todo mundo. Sim, isso me diz pra ele. o meu filho ele é meio ele sempre ele sempre ele sempre ele sempre ele sempre ele nós no qual isso ele sempre não ele 情況 não eu 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 você eu não Eu lhe me derrubo e então agora. Des pesquisadores eu falar aqui em plaintos. Aqui está com você. Aqui está com você! Se você acredita tudo. Ninhare você e naturalmente A paterira. To história érada para o gilheira! Se você gostar com ele deoberto. Para você gostar de Alamo e aider à Blan gemacht número 3. Não se anta para fazer a pena. Que desibis o ramblinho o lojo o Rogbo Sąggak i jobi E babam fonsang go Rogbo Sągó ni jobi onik o so Ogbob ni babo jen I na gori il efe jiu to 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 Quo o lobo leym diva Sągwe o lobo any say ewo Alevwan bie o luta tinguropa tale in yodi Abib no mô jin a su, Abib bid jin egg ro wunder E ifina ne landa la ye I na belota do ba babilo diow run Sągó Ibiki i to ba wa Ie wak boomi sase Sago! Ah, cara! Você me deu! Se você não me derrubar, eu vou te dar o meu coração. Se você me derrubar, eu vou te ver com a mão! Alguém, você tem que ser um papá! Ah, eu tenho que ser um papá! Não, 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 não. Mas, seu marcar que se tivinha com seus braços. Amém. Eu sei que meu pai não tem a minha vida. Meu pai, ele tem que falar sobre isso. Vamos dizer que você não quer a minha vida. Não. Isso é só. Não, não tem que ver se ela se fazer. Temos que dizer queці. Ela não tem que ver. Se você quiser. Você não sabe por isso? Você não sabe porque ela estoura de uma estoura de uma vida. Você não sabe por isso? Eu não souberto. Eu souberto, eu não souberto. Você pode ser com um RODA. Seu amigo, ele vai para você e se levou. Ele vai para você e para você. Ele vai para você e para você. Ele vai para você. Ele vai para você. Eu não quero mais que não posso ter herói Ô barare Ele não tem a louça que estava incomoda Ele não tinha mandado Ele só tinha mandado Ele era tão mal E o senhor Ele não teve que morrer Asher A E não tem nada E não tem nada Você quer saber sua bunda? Você queria saber sua bunda? Eu estou querendo você. Você não quer saber? Você quer dizer que ela está arrumada? Eu disse que eu não quer dizer. É porque você quer dizer que você quer dizer que sou teu bunda, não quer dizer se você quer dizer. Que você quer dizer? Que você quer dizer? A me puisque, seu bunda foi. Eu como você quer dizer? Eu não sei. Ah, olá, um filho com um praça. Você quer dizer o quê? Você quer que faça o fente de vôo e tente para isso? Quando o fente de vôo, você só não entende? Ah! Elemann não entende? Ah! Ele vai formar. Baba.. Ele é a mal, mas para o meu bumbu ele. É que não. Ei, co! Baba, você é isso mesmo comadores? Ah! 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 Amandine! Ah! Esse aqui está a transformação de uma bota! Não pode ser feliz ainda! Nelera! Acessão os dois vir aqui! Uns dois vir aqui! Hei letra! Dê- ruh! Me conta dos caminhos. Só uma obra com ela. Mas olha pra fazer se a bota. Temos de compartilhar com... Não tem que falar com a bota! Você pode chegar a bota à bota! Não tem mais que Savi que não saibamos! Ele todinha que se ressentir! O que? Faça aqui... Isso é bom... Énimo está aqui... Vão vir, convivir até... A 있게 por visite. Gostou é da ça... Voum te mostrar... Você está ouvindo... Você está ouvindo... Você está ouvindo... Você está ouvindo... É meu quarto... É meu quarto... É dave que ele... Você está vendo aqui... Você vê que ele tá ouvindo... Aí eu vou falar... Ele vai ouvir... Voum os ovos... Vamos lá, vamos lá tocando, vamos lá. Vamos lá na minha vida, vamos lá! Eu já tô super. Não, eu já tô aqui, eu já sou eu. Eu já tô aqui, eu já tô tábile à Nisele. O que é que eu tô? Aqui, já tô lá, eu tô com. Nisele. Olha. Nisele-me. Quem é isso? 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 O que é isso? Vou dizer que ela está aqui. Nós vamos fazer isso. Nós o que você vai ao outro lado e os feitos do bravo, nós vamos lá? Nós vamos ao outro outro lado. Nós vamos ao outro lado. Vamos ao outro lado. Por isso? Eu estou ao outro lado. Bora. Vou colocar aqui! même o Bolsonaro! Aqui, o Bolsonaro vinha! Olha a minha equation, a render um porquê, depois restrictive on-se, você quer comer um pedágio. Você quer comer um pedágio, você quer comer um pedágio. Não! Isso não é pra você, eu quero dizer o pedágio. Você vai ver um pedágio, peça o pedágio. Você não faz isso, não é o pelo. Você me faz o pedágio? Você vai um pedágio, esse é meu pedágio. Hey, que papá... A bolsa. É. As vezes a gente bol, você vai ouvir uma Beck... A selicidade... Toda a Ele... Toda a ele... Toda a ele. Toda a ele. Eu vou conviar ele. Olhe uma dada. Eu vou conviar ele. O que eu falo? Abí? Eu falo a uma outra coisa. É que eu falo. Irmão é que eles estão! O que eu falo? Pôidão? Desculpem! Te Shore não! Saí o futebol! Pastor, não me pôde! Eu dupe-me e dê-la! Eu peguei-la, eu peguei-la... Pôs-pôs-pôs! Pôs-pôs-pôs! Você não vai isso aí, não vai cerem! Deixe-la! Deixe-la, não vai cerem! Uma pergunta é onde se olhou. Ela virou a série. Ela dizia que ele iria para esta cidade. Ela dizia que o amor é isso. Ela dizia que. Ela dizia que ela é a frente. Então ela dizia que ela é o mesmo. Quero dizer com a a falha. Uma separada. Uma separada. Ela dizia que ela nos dá. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Ah, está aqui. Estou aqui. E não tá aqui. A ver, eu fiz isso. Eu vou ficar desco-fumando. Eu vou ficar desco-fumando. Eu vou ficar desco-fumando. Antes, eu mesmo que você tenha sido louvado. Antes, eu mesmo que você tenha sido louvado. Muita. Antes que você tenha sido louvado. Antes que você tenha sido louvado. Você ainda não vai se louvado. Agora, você ainda vai ser louvado. Ah! Você vai conhecer um pésidente. Olá pessoal, seu trabalho não é mais bom. Eu sei dança. Eu sei coroa. Sabe o que você vai fazer isso? Não há problema que ele... Ele se envolve. Como você quer dizer, você vai fazer isso? Você via... Você vai falar isso? Você vai falar isso? Você vai dar diferente. Você vai fazer isso? Você vai me fazer isso? Você vai me fazer isso? E o pai te amam muito pra caramba! Você não vai me perguntar, mas ela vai me dar uma bora rana. E Carol é o seu livro. Deixe-me sucesso e um bello. Para que você tenha mindsashirem demais. Para que você tenha uma bora rana. Para que você tenha um bora rana. Que sou a bora meu pai? Você quer um bora rana 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 Rana? Não vai voltar. Ele tem uma corravação de te ver. Ele o desboração da Rana 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 Rana. Não, não, não só. Se ele nunca sabe como a história, porque o que estamos fazendo a história, o que o que o que o que o que o que a baca é a? Marcas que olha que você tem que conhece de Ejem. O Ang baratas é muito feliz. O Anga, o Anga. É que dá um salvo. O baratos que não são o cabelo? Sim. Cé, sabe? Você vai ver como você já tinha vida. Ah, mas não... Você tem um goutinho que o senhor é o seu trabalhador. Olha! Saber, eles não permitiam essa parte. Você deve se torne também? É isso aí? Eu acabei de vergonha. Você não sabe como se fosse. Elas elas estão me pregunto. Você disse do agosto. Ele diz que ele pega para você. Ele diz que ele conhece. Ele diz que ele só fazia isso. Vai se tornar seu revo. Ele diz que ela fazia isso. Ela diz que ele fazia isso. Ela diz que ela fazia isso. Essa é a gente. Ela diz que ela fazia isso. A gente tem como um time de apese. A CIDADE NO BRASIL Sextran, o aguacar e o aguacar nas calorias, se substituirá no aguacar nas calorias, o aguacar no aguacar nas calorias, Aí é, se sabe não, nós temos que fazer tudo. Vou fazer essa. Agora, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, Por isso que você já faz fazer com você e não pode fazer com a gente. Isso só nos anos depois que você não vai fazer com a gente. Olha só a gente. Porque eu faço ela gostando de fazer com a gente. Faz com isso todo mundo. Mas eu vou fazer com quebrado. Bucúdo. Bomború, minha última semana vai dar as fãs. Eu não vou ter tais francesa ou o fãs. Não, eu não vou ter muito a gente. Você não vai ter francesa? Quem tem francesa? Quem tem francesa? Quem tem francesa, porra! Quem tem francesa! Vão! Eles são mais bons bairros. Agora é mais backa! Eles são mais bons bairros. Bem. Para eu só! Eu sou eu pessoalmente ele esse meu parce que eusonho, que ele falou. Agora é muito bom. Para a sua casa. Agora é que você está aqui. Agora é que a minha mãe é. Temos que a minha mãe estará sem. Eu sou pivetida. É que a minha mãe está aqui. Eu sou um homem em casa. Eu sou um homem em Paris, em Paris ou em Paris. que ty a gente East 15 milrando skate no capital negocio até mesmo não como o Steve trams a Story em 귀 notar o bobos uma boa Aqari 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 é europeu Erope, 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 Erope. Erope, 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 Erope. Erope, 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 Erope. Erope, 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 Erope. 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 Erope, 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 Erope. O que ele tem aqui? Bem, não? Quem é isso? Quem é isso? Quem? Eles são sofrimentos. Eles têm um pessoal de... Mas nós temos mais o trabalho. Isso é tudo mais quer se torna. Quem é dentro dele? Quem é esteja se torna a quando a gente se torna? Quem é está a sua filha? O meu Deus, o Fedora, estava sempre com ele. E agora a gente que fica como um padre. Quando você fica com os bairros que estão ali, quando você fica com o dinheiro. Aí você fica com o dinheiro para ele. Ele fica com gente. Mas eles ficaram com cuidado. Como é que você está? Quem é que é que você está com o bebê? Mas ele não está o bebê. Você não vê por um fiquinho? Você está... Você não vê que você não vê se esforça. Você está. A gente não tá aqui. E? Você... Como é que você está aqui? Vamos lá. Vamos lá. É claro. É claro como ela. Como ela nos carrega? Ela não se vê agora. Não é assim. Ela não se vê agora. Ela não se vê agora. Nós nos perguntamos. Então, vamos lá. Isso é muito fácil. A nossa casa não está aqui, então, vamos nosittar muito mais. A nossa casa não está aqui. Ele seriaайтесь mandando. Obrigado. Está aqui? Estas outras acontecem que vocês pensam. Vocês estão indo mais a HAHAHAHAHA! O que é que você acha que ela disse diria que ela disse que eu não ia se dar um final? Ela disse que ela disse que ela gostou de sempre. Essa é a sua vida. Você não sabe? Ela disse que ela disse. É que não é que você acha que ela disse que ela disse? só como um filho. Eles estão me enviando uma espécie de descanso de formação. Isso é um filho! Você está ligando a sua espécie de descanso. Você tem que Saidê já! Isso saiba muito, mas ela tem que ir embora. Você viu? Se você quiser ter esfécie de descanso, você está tirando um sonho ou não para sangra. Mas para fazer o que não sair. Se não lhe dá, ouve-me a sair de lá. Isso é bom! A gente vai chegando aqui com a gente. Ela é herastinha, com ela, com Jesus que está no qual. Mas para quando é. Eu não acredito que você só está aqui. Se é chorar, você sabe que você vai fazer isso. Porque você não tem nada. A gente não tem nada. Agora você vai fazer isso. Mas eu digo o senhor, agora eu digo o senhor! Não vou falar alguma coisa! Hum... E você deixa isso agora que eu sei. Você pode usar o baguja e o bába. O que é? Você tem que comprar um pouco, vamos lá até toa. Aí aí? Se você for a minha mãe, você vai pagar uma mulher. Você pode falar de uma mulher, mas deixou ficou a minha mãe. Você vai, você vai? Eu estou com vida. Nós somos nós somos 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 somos? OU NOMO ALOROLO ALORA OU NOMO OU NOMO UM ABATO OU NOMIS OU NOMIS OU NOMES OU NOMIS OU NOMIS OU NOMIS E aí, o que é isso? Sim, sim. Se você quiser ver você que esse Jesus não quer ver você, não pode ver se você quer? É isso que você quer ver, porque esse Jesus não quer ver você. Você quer ver você não quer ver, mas o quê? Não, essa é isso. Então você quer ver você quando não quer ver você, não quer? Olha como se tiver uma coragem, não vai serties concordar não vai ser mais fácil. Você vai ficar sem a coragem? Por que? Por que? Por que? Os adultos estão aqui. Você não quer que o senhor tenha um acúlido. Não vai fazer isso? Não vai ficar um acúlido, mas não vai ter esse acúlido. O que você está aqui? Não vai ter que orar. Por quê? Tem gente na coragem. Eu sei, é? Eu não que eles estão com eles têm! As se transformações sem eu. Ah! 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 Meu amor. Eu sou eu conheço mais que já não sei nem o teu coração. Meu amor é meu amor. Que é isso줄 que você sente a bebida. Ela me diz, ela vai me fazer assim. Ela me diz... É isso que você sente? Ela me diz... Easelé! Você não vai ficar com medo. Como é que você faz a minha vida. Você faz isso e não vai ficar com uma briga. Se avocou, vou ficar com a minha roupa. Você vai ficar com peso de tudo. Você vai ficar com a minha roupa negra e não pode ficar com medo. Eu não vou ficar com isso, mas eu não vou ficar com isso. Você vai ficar com a minha roupa. Você está com isso. o que está aqui. Não, não. Se chama o controle. Não, é ação. Tá. Deixa eu dizer assim, eu não vou dizer que estamos aqui. Tem gente que já está aqui. Eu não vou falar que não está aqui. Então está aqui, não está aí. Ah... Ham que se fala, aí, o sim. O trabalho dele não tem nada, mas ele não está aqui. Ele não pensa no primeiro. Ele sim fica aqui. Eu descobri por isso. Meu nome é geko Então ocorre-se Esse é meu nome é Quer o meu nome é Segura-me 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 Vamos lá, vamos lá. Ela, ela, ela. Olha aí. Ela, ela, ela. Ela, 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 ela! Ela, ela, ela. Além dele, ela, ela. Ela e a ela. ele fala, o senhor? ele fala que ele está em seu pai cê quer dizer que ele está no pai o senhor lidar com ele mas ele está no pai ele está no pai ele não quer dizer que ele está no pai tem que dizer que tenho minha mãe ele está no pai ele está no pai ele está no pai Eu não tinha fome quando se sabe no subsista. Eu não tinha fome. Não tinha fome. Eu não tinha fome. Eu perdi a minha fila. A minha fila me pôde e me chamava. Eu não tinha fome. Eu quero que minha fila até aqui. Até porque eu não queria ficarNER. Meu pai e você, é o que seus amigos era adessem? Como que você disse? Eu não me fome? Jolhô é da fome. Você diz que tem um almoço嗆 de casa e de casa, porque eles falam lá em cima. Quem é ele de casa? Estão eles?! Eles falam! Tudo que você tem, tudo que ela tem! Um abraço dicas! Todos eles pensam que não tem um almoço! Os morrinhos, ó! Os morrinhos, os morrinhos! Não, agora estou falando que no blessa, eu não sei o que era o meu dinheiro. Eu não sei o que era o que foi, Temos que ver como ele... Gão... É o Reino... Temos que não cheves de nada... Mas tudo dá para ver... Ele quer dizer... Eu não te conheço. Ela nunca tá testando... Ah, o que foi vergonha? Quando ela faz... Conseguir para comer. Adelante... sensors and suface o controle o tradução se for ver прим é Então, é só a boca. Mas eu posso dizer, se eu não 주고 a dor, se eu posso dizer, eu posso dizer, eu não vou passar a sua dor. A boca dele, a minha mãe vem do meu pai e vou passar por isso. A boca dele fala rir. Aaaaaaaa! Você não pode dizer, você não pode levar. O que é que você faz com você? Você não tem mesmo. Eu não tenho direito. O que é que eu estou com a forjada? e não chegou eu não posso dizer... que não é que você diz que se fosse pobre não tiver os contos que eu tinha um filho de agora e acima já me viu e a minha mãe ela não fazia isso e eu coi meu filho você disse que eu não vou no café mas se abriu lá todo o que você não quer se passar sei mais ario a literário i um comunhita o irmã ele um bem a b Como acreditado? Ah, estou a ver... Um ao dia que nós fazemos isso. Nos idios que você fez isso... Você fez isso... Você fez isso... Nós não somos Tadogun. Você me disse... Eu tenho! Eu sei que a gente vai fazer isso... Agora que eu sei... Eu entendi... Nós não estamos morrendo. Eu já estava morrendo. Eu não fio muito. Nós nãoилиmos muito mais docemente lhe dowente. Quando derrota, cresce muito menos. Ela era muito forte. Eu gostei. Eu quero ver onde está. E eu esteja ameaçou. O meu filho é esse ano antes do mundo. Ele se conviveram. Nós somos nós. Nós somos nós. Nos somos nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Vai fazer o mal do que o mau avião! Ajuda-se a descanso no lado, apontado e não acerta! Paz o amigo que o apontado! Eu não soupe que é fome sagrado! Eu não soupe, tem que era a descanso! Você já deve ter uma deus! Na gama, o que é isso? . 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 Porquê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vámonos, venha aí! Vamos. 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 Ah, hoje ai ai u a... Seleiro, o que ele vai levar... Quem é que está a ocupada? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. A me pertence é o que tu limes? Vamos lá e te abrir. Irmã! Vamos lá. Vamos lá e vai. Vamos lá. Vamos lá. Eu, eu fui eu eu. Você está me casado? Você está aí eu não morrer na mão? Você não vai vir aqui? Eu não era mais alguém. Eu não era você? Eu não era a culpa. Eu não era eu vou lá. O daju? O daju? O daju? O daju? Eu não me como o daju. Você está aqui? O daju? Bede por aí quem vai ir lá para uma irmã? Quem vai vir o carro a aqui vir? E Danny, ah ah, ASofté da companhia, Boopô e irá lá no meu salão. Ah ah, ah Eu vou lá, ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ele que fuel ele! Ele que é ele que ele 4 e 3. Ele que é ele que é ele que vem, ele que faz o carro a ali. What do you want? Emningen de verde. Ben, você vai me ver com você. Fale. Vamos lá, gente. Você não vai me ver com nada. Como se dizem que você não vai a saúde, o que você vai me ver com você? Fale. Você vai ver com você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você quer dizer que o povo não vai ser a sua vida, você vai ficar com sua vida. Fale. Você tem o meu pai? Você vai morrer em casa? Ela rapha, ela ciña. Ela ciña, ela ciña. Desc denk que ela é viva. Oi, amor. Não sei se chorar com meu pai. Hoje eu morreria. Eu lá estou morrendo... Foi só que eu morreria. Até que tu andes. Você morreria aqui. Quem teme? Você não precisa de quem é, mas há problemas. Eu acho que você quer que você possa ficar com isso aqui? Quem é que você quer que você tenha um porquê? Como é que você quer? Não! Você não gosta de se has com você, não está mais um porquê. Eu acho que isso mesmo é muito bom. Sim? Sim. Se você foriar, não só você mesmo? Você quer que eu tenha um porquê, não tenha que ir ao seu salário, Isso significa que você acolácia para aquele salário. Quem é isso seu salário? Não é isso, não é isso. Não é isso. Mas isso é agirna. É isso aí. É isso aí. Ele está comigo. Ele é o coitado. Ele está aqui com o que está. Ele está aqui com a gente. Ele vai sair com a gente. Ele está aqui com o dinheiro. E ainda é a gente. o binário é só que isso é großartigio e isso é só os burguês costumados As em que eles seguem 이�ителiam esta roupa de fato em isso com a Si você não se sente, o senhor tem a Edu para uma manta ou comprar um herbíruso. Mas é assim por que você quer ver sua mãe e é uma система de Lucia? Oi, Dudja?! Você vai falar sobre, Dudja? Tem o Cato? Mas você está aqui fora dela? Mas você está aqui. Não tenho aqui a Dudja para o Dudja! Você está aqui também! Você deve ser doceiro. Pois sim, não é? Eu entendi, porque eu a tive que falar um Dudja, mas eu acho com o Dudja. Em começou a chamar de sujeito, e eu não saiu, não saiu. Não saiu, eu não saiu. Ele falou que ele não saiu, ele disse que ele era o neguinho. Ele está se confundindo. Ele disse que ele estava se confundindo. Ele disse que ele disse que ele disse que ele era bem. Ele disse que ele era bem. Eu não digo. É que, ela me fala. Ela não vai falar isto. Ela é chamada. Ela é chamada. Ela diz que ela não vai. Ela não vai falar que não vai. Ela não vai falar que ela não vai falar. Ela não vai falar. O que você quer dizer? Como isso? Ainda não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amo lá, Daddy